E nessa fase, então, das pesquisas, vamos relacionar os assassinatos de Ivan Milat. Debora Evarist E houve várias lesões detectadas em Debora na parte superior do esqueleto. Mas, devido ao adiantado estado de degradação, foi impossível determinar se Debora sofreu mais ferimentos fatais. Seu crânio tinha sido fraturado. Este pode ter sido quebrado após sua morte, mas não foi determinado. James Gibson Devido ao tempo decorrido entre o seu assassinato até a descoberta do corpo de James, uma série de provas cruciais tinham sido perdidas. No entanto, o esqueleto de James forneceu aos detetives o modo como foi abatido. A autóquica indicou que James tinha sofrido várias apunhaladas. A maioria das apunhaladas foram desferidas em seu peito e na parte superior das costas. A ferocidade dos golpes tinha deixado alguns dos ossos de James cortados ao meio. Este tinha uma tatuagem que foi arrancada com uma faca. Ambos, Debora e James, foram encontrados em sepulturas rasas na floresta estadual de Belanglor. Eles estavam cobertos apenas com folhas e detritos. Simone Schmid Simone nunca, como muitas das outras vítimas, havia sofrido várias apunhaladas na sua parte superior das costas. Tal como as outras, ela foi encontrada em um túmulo raso na floresta estadual de Belanglor, coberta com várias, várias folhas e detritos. Seu corpo foi descoberto em 1º de novembro de 1993, após seu desaparecimento em janeiro de 1991. O tempo entre sua morte e a descoberta do seu corpo foi suficiente para apagar muitas das provas que teriam ajudado a condenar alguém para os crimes. Três dias depois, mais dois corpos foram encontrados, sendo que o número de mortes subiu para sete. Gabo Neugebauer Gabo e sua namorada, Aja Askrianda, foram encontrados na floresta estadual de Belanglor em 4 de novembro de 1993. Gabo tinha sido atacado seis vezes na cabeça. Três tiros do lado esquerdo do seu crânio e três tiros na parte de trás da base do crânio. Evidências forenses sugerem também que Gabo foi estrangulado, talvez um último esforço sádico para matá-lo. Embora seis tiros que se só teriam sido mais do que suficiente. Ele também tinha um pedaço de pano amarrado em torno do seu rosto com uma mordaça. A arma usada para matar Gabo foi identificada como Ruga 10-22. Peças de uma Ruga 10-22 e um silencioso caseiro foram encontradas em uma cavidade na parede da casa de Ivan Milat. Aja Askrianda Antes da descoberta do corpo de Anja, a polícia sabia que as formas dos assassinatos foram por tiros e apunhaladas. Embora também haja provas de que ele estrangulou pelo menos uma das suas vítimas. Com a causa comum de morte, a polícia foi capaz de ligar todas as seis vítimas à mesma pessoa. No entanto, o assassinato de Anja Askrianda estava muito longe das feridas infligidas a outras vítimas. Anja teve sua cabeça separada do seu corpo em um violento golpe. E o corpo de Anja estava sem a metade inferior do vestuário. Isso sugere que ela também pode ter sido violentada sexualmente. Mas, infelizmente, devido ao tempo decorrido de quase dois anos entre o seu assassinato e a descoberta do seu corpo, não há prova suficiente para se saber ao certo. Algumas peças de vestuário foram encontradas mais tarde e acredita-se terem sido pertencidos à Anja Gabor. Por estarem quase totalmente decompostos no chão da floresta, é difícil para a polícia estar absolutamente certa. Anja Gabor